O sonho da sua casa toda planejada vai se realizar aqui na Brooks Planejados. Imagina uma cozinha lindíssima como essa. E claro, tem promoção especial para você. Casa completa, até 5 ambientes, 52 metros quadrados, a partir de 11.990. A partir de 11.990. Fechou esse projeto? Você vai ganhar, olha só, essa linda máquina Nespresso. 100% MDF, são mais de 30 cores, acabamentos, laca, vidro e muito mais. E parcela também, até 12 vezes no cartão, 24 vezes no boleto. Aí é o seguinte, você trouxe a sua planta, sentou, enquanto o projetista faz aquele projeto incrível da sua casa, você já pode escolher um desses presentes. É seu, mesmo se não fechar negócio. Bom demais, né? Envia a sua planta agora mesmo no WhatsApp, 995479406. São dois endereços, Rua Teodoro Sampaio, 1339 e tem loja também em Budas Artes. Brooks Planejados tem o projeto que cabe no seu bolso. Corre pra cá, hein!